Mas você sabe que eu vou, sempre quando eu posso, eu exploro a Silvinha, né? Ah, vamos repetir agora com esses caboclo hoje aqui? Vamos, claro. Vamos cantar, vamos lembrar aqui a famosa dupla, saudosa dupla, o Varengo e Ranchinho. Certo. Que todo mundo pensava, pensa que cantava só música engraçada, mas ele tem grandes canções românticas, né? Tem Seresta, tem Morena Minha Morena, tem um monhado de coisas. E tem essa que eu sempre, quando eu posso, eu canto em shows. E quando você tá perto, eu faço você cantar comigo, né? Mas é um prazer, cara. Aquela flor. Isso. Vamos nós? Aquela flor me faz chorar, me faz lembrar do nosso encontro ao luar, das lindas noites de verão. Daquele beijo divinal e sem igual, que eu roubei dos lábios teus. Vendeu meu coração, aquela flor que você me deu, eu guardo ainda no peito meu. Aquela flor conserva ainda o perfume que é todo seu. Sinto-me feliz ao relembrar, quanto amei e foi amado. Hoje, quando essa flor é o que resta do nosso amor. Aquela flor me faz chorar, me faz lembrar do nosso encontro ao luar, das lindas noites de verão. Daquele beijo divinal que eu roubei e sem igual, que eu roubei dos lábios teus. Prendeu meu coração, aquela flor que você me deu. Eu guardo ainda no peito meu, aquela flor conserva ainda o perfume que é todo seu. Sinto-me feliz ao relembrar, quanto amei e fui amado. Hoje, quando essa flor é o que resta do nosso amor. Obrigada. 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 Obrigada.